Aô pessoal, beleza? Eu sou o Henry e hoje a gente vai falar sobre a treta do Dejair com o Bobeck e a Goraca. Aparentemente, tudo indica aí que os dois lá já começaram a patinar e começar a achar uma hunt alternativa aí, hein? Os polacas vão ter que começar a ver aí vídeo do Henrique Knight pra começar a achar hunt alternativa pra fazer XP. Será que vai ser tão fácil assim do Dejair atrapalhar esse pessoal aí, sendo que os dois tem tanta diferença de level contra ele aí? É disso que a gente vai falar hoje. Pois bem, como vocês podem ver aqui, a Goraca e o Bobeck, eles estão fazendo uma XP bem menor que o Dejair. E ao que tudo indica, essa diferença aqui entre experiência deve aumentar por conta do KS aí que o casal tá levando do Dejair. Bom, hoje pela manhã eu entrei na live do Dejair, eu tava vendo ele esperar a Goraca e o Bobeck, mas aparentemente eles não foram caçar na Soul War hoje. Aí a pergunta é, aonde será que eles foram, né? Dejair, ele não quis ir atrás deles porque ele já deixou claro ali que o KS vai ser na Soul War, né? Se eles quisessem ir caçar pra outro lugar não teria problema. Mas a grande dúvida que fica pra mim é em relação a Goraca e o Bobeck. Eles estão desistindo muito fácil, cara. Porque, assim, né? A gente sabe aí que... Vocês já sabem a minha opinião sobre dominante de non-PVP, né? Independente de qual dominante que seja aí de non-PVP, pra mim é tudo igual, tá? O pessoal começa a chegar lá no poder. No começo é bem de boa. Eles ajudam o servidor a fazer quests e tudo mais. Falando que só vai pegar ali o respawn meta. E até aí eu acho que estaria tudo bem. Se fosse uma dominante aí que sempre ajudasse o pessoal quiser ficar lá com o respawn meta, não tem problema algum no meu ponto de vista, né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que eles chegam no poder e aí começam a colocar mais pessoas na guild, porque sempre vai ter o cara que bate de frente. Aí eles começam a pagar ali pessoas pra dar KS nesse pessoal aí que tá atrapalhando eles, né? Então eles se tornam hunted. Aí independente do local que vá, aí tem todo aquele sistema que a gente já sabe que o pessoal que dá KS ganha pontos, aí sobe rank pra pegar local de hunt aí. Mas no caso ali do Bobeck e da Goraca, também rola isso daí, tá? Então tem a dominante deles ali. Sempre tem o pessoal ali que fala que a Goraca e o Bobeck não estão nem aí pra neutro, porque eles só querem ali o respawn meta deles e o resto ali que não tem problema algum de qualquer um pegar o respawn que seja, né? Não sendo deles. Só que aí tem a guild dominante ali dos dois. E esse pessoal que é abaixo da Goraca e do Bobeck, eles pegam os outros respawn melhores. E aí quando dá algum BO, por exemplo, de alguém tá caçando lá e os caras chegarem lá e dar Klemage, daí sempre é aquela mesma historinha assim, ah, mas aí não é a Goraca e o Bobeck, já é a guild. E não, cara, pra mim é um braço do outro ali. Pra mim os dois sempre vão usar ali líderes abaixo deles pra tomar a culpa pra eles não saírem de vilões e continuarem upando ali eternamente em servidor non-PVP. Digamos aí que foi uma maneira que eles acharam pra eles não ser aqueles cara opressores lá, né? Pra mim é tudo igual. E como também estão se acovardando ali de não lutar um PVP pra tentar ser o melhor do jogo, o cara tá usando aí um servidor non-PVP justamente pra não ter os mesmos riscos que o Dejair tem lá no PVP. E aí eles criam todo esse sisteminha aí de pessoas pra ajudar eles. E enquanto isso eles focam só em Upaleva. Então assim, cara, tem muitas pessoas aí que falam pra mim aí, ah, mas o Dejair tá errado em ir lá no server do cara atrapalhar ele. Não, cara, ele não tá errado não. Sabe por que ele não tá errado? Porque ele tá jogando em PVP e ele teve todo ali o mérito dele de criar o império dele. Agora a Goraka não, cara. A Goraka e o Bobeca, eles se acovardaram em um servidor non-PVP. Assim como todas as outras dominantes de non-PVP faz e tá usando o sistema pra atrapalhar o jogo dos outros. Porque afinal de contas, como eu sempre digo aqui no canal, a guild dominante de non-PVP antigamente servia pra algumas coisas aí. Quando era na época da Ink e da Poi, cara, eles realmente, assim, fazia service e tudo mais ali. Ajudava o pessoal, né? Não cobrava muito pelo service. Agora não, cara. Agora virou uma zona. Agora virou um pessoal ali privilegiado. Faz uma grana absurda ali na Soul War. Paga um pessoal pra ficar atrás dos outros, enquanto eles ficam ali só fazendo a grana deles e usando parte disso pra pagar os outros. Então, comparando ali um servidor PVP com um non-PVP, o cara do non-PVP, ele só precisa ter tempo e ser chato com os outros, velho. Ter ali uma aliança boa de pessoas, todo mundo ser chato pra ele conseguir ficar atrapalhando o jogo dos outros. nada impede das pessoas atrapalharem eles também, que é o que tá acontecendo no caso do Dejair. No dia a dia, como a gente trabalha, chega cansado em casa, que eu já falei isso em diversos vídeos, né? A gente quer jogar o joguinho aqui só pra diversão. Então, pra gente, esse pessoal aí da Dominante, eles chegam, atrapalha o nosso jogo ali, se caso a gente quiser pegar um respawn melhor. E aí fica essa lei aí, né? Digamos que é uma lei aí. Eles têm aí o respawn melhores e a gente fica com os respawns ali que não estão fechados, essa coisa do tipo aí. Mas, no final das contas, nada impede de você fazer o que o Dejair tá fazendo. Esse é o meu ponto. Basta você querer. Tem pessoal que tá da Dominante lá, que o pessoal é gente boa, que às vezes o cara entra lá mesmo só pra conseguir ali um respawn, caçar e tudo mais, né? Só que o problema não são esses aí. O problema são os caras que começam a se achar Deus, velho. E aí, pra mim, o que tá acontecendo ali com o Bobé, que é muito bom por conta desses caras aí. Às vezes a gente nem tá falando de hunt. Às vezes você tá num lugar aí de boys, qualquer outro lugar aí. Chega um pé rapado aí e se acha Deus ali, quer pegar a alavanca na frente de você. Não respeita os outros, não respeita filo, não respeita nada. E ainda assim, você pode tomar um hunted e se bobear por conta disso daí, dependendo do seu server. Então, cara, independente de qual for o argumento aí que alguém tá usando pra defender Bobé e Goraka, de forma alguma eu passo o pano pra esses dois aí. Esses dois aí usam o jogo ali pra tornar o jogo dos outros chato, da mesma forma que os outros. E se é permitido eles fazerem isso com o pessoal neutro, é permitido também alguém ir lá e atrapalhar eles uma hora ou outra. Então, essa hora chegou. Parabéns aí pro Dejair. Eu acho que isso aí vai ser uma mudança que não vai ficar só aí nesse servidor. Eu acredito aí que mais pra frente vai motivar muitas pessoas aí a fazer isso daí também. Porque já deu pra ver ali, pessoal, que todo mundo se incomoda na vida. Todo mundo tem um interesse na vida. O pessoal da Dominante tem um interesse ali de fazer a XP dele e o lucro, né? De uma forma absurda ali. Pro pessoal que já é mais paradão igual eu, a gente não liga muito deles ficarem lá. Eu, pelo menos, não tenho inveja deles. Não tenho preocupação em querer ser level 1500 mais aí e tal, né? Eu não tô com esse negócio em mente aí. Pra mim, pelo menos, eu só quero chegar em casa na hora que eu for jogar, fazer minhas coisas ali. Se eu chegar numa hunt, por exemplo, e tiver cartinha, cara, eu vou respeitar a cartinha e eu vou caçar numa hora que não tenha ninguém lá. Coisa desse tipo aí. Então, pra mim, no final das contas, acaba que no tanto faz, né? Mas, com certeza, pessoal, isso daí que tá acontecendo hoje, mostra todo aquele problema que a gente fala de colocar a instância. Porque o pessoal que é a grande maioria aí do non-PVP, tá? Eu sempre, quando eu falo aqui, como eu sou jogador de non-PVP, eu tô falando de non-PVP, tá? Nunca de PVP. A grande maioria ali dos jogadores de non-PVP, cara, eles querem isso daí. Eles querem chegar em casa, jogar o game e tal. Então, pra isso, deveria ter algum servidor ali instanciado pra gente. E eu sou totalmente a favor, se um dia eu tiver isso daí, como vai ser beneficiado ali na parte do rank, né? Cara, eu sou a favor de quem tiver num servidor instanciado não fazer parte do rank de level, por exemplo. Porque seria injusto, né, pessoal? Convenhamos. Porque pra quem já joga em non-PVP com PVP, já é um pouco injusto. Porque o cara faz tudo o que faz lá em non-PVP. E na maior parte dos cenários aí, eles conseguem o que quer por conta que as pessoas que jogam lá são pessoas como eu e a maioria aí que quer jogar o jogo por diversão. Então, essas pessoas aí usam esse tipo de pessoa aí pra poder fazer todo esse sistema aí. Por isso que eu acho que não é errado o que o Dejair tá fazendo. O Dejair, ele tá na luta ali de num pé de igualdade ali, que é a lei do mais forte. Quem chegar no topo domina o servidor. Então, mérito dele. Como agora ele resolveu atrapalhar a guild do Bobek e da Goraka em non-PVP, pra mim isso daí é uma mil maravilha, cara. Porque mostra o problema que eu sempre digo aqui no canal. Que o servidor de non-PVP, ele tem essa falha aí. E a única maneira de corrigir essa falha aí é com instância. Por isso que eu sempre trouxe isso daí aqui pro canal. Porque pra mim é um assunto importante, cara. Eu acho que se um dia a CIP vê que isso daí é um problema, pode ser que eles coloquem aí, nem que for instância, em hunts novas aí, né? Hunts fechadas aí, hunts novos. E deixa o resto como tá. Se eles fizer isso um dia, só de fazer isso já vai resolver o problema de muitos jogadores aí, cara. Colocar, tipo, algumas huntszinhas. Uma ou duas aí pra cada faixa de level aí de 200 em 200, entendeu? Mas beleza, né? Vocês entendendo esse conceito aí, deixa esse ponto aí deles serem chatos pra lá. Porque isso daí a gente já sabe, né? Todo mundo tem um interesse ali e todo mundo chega uma hora que não suporta algo, né? E no caso das dominantes de non-PVP, é a mesma coisa, pessoal. Se tiver um grupo ali que é tão chato quanto eles e começa a atrapalhar os líderes, cara, vai chegar uma hora que eles vão ficar incomodados também. É o que o Dejair tá fazendo. No caso deles aqui, ó, eles podiam ser level 10 mil aí, cara. Se tiver alguém atrapalhando ali os líderes, eles vão perder a experiência e não vai fazer a mesma coisa. Não vai fazer a mesma coisa em Gold e tudo mais aí. No entanto, que eles foram chorar pra Cipsoft, né? Vocês sabem da história aí. Se não incomodasse eles, eles simplesmente bateriam no peito e falassem, ó, Nós é mais forte aqui. Então, a gente vai conseguir ser mais chato que eles aí. E aí eles não vão aguentar ficar dando KS na gente, porque a gente é muito mais forte que eles. Mas aí entra no ponto que eu falo pra vocês sempre, que level não importa em servidor non-PVP. Não importa o level que o Dominante seja ali, ele nunca vai conseguir fazer nada contra o Neutro se o Neutro quiser realmente ferrar ele. E há várias formas de fazer isso, né, pessoal? No caso ali do Dejair, ele tá se expondo ali. Ele pode chegar ali e falar, tipo, ó, eu sou o Dejair aí, vou atrapalhar vocês aí. Porque ele tá em PVP lá e tal. Pra ele, não importa ou não PVP, né? Já num caso de um pessoal que é mais de boa, que é Charlove e tudo mais, às vezes o cara tem medo ali de se expor pra não tomar o Hunted, porque daí ele fica marcado, né? E o pessoal fica na cola dele. Só que, por exemplo, não tem como também a Dominante impedir isso daí. Porque hoje em dia, pessoal, quem quiser de fato, pode comprar um Char aí, né? Uns MS aí, uns EKs mais fortes aí, que nem tá tão caro assim se for parar pra ver. Hoje tá acessível pra qualquer um comprar Char aí, que a pessoa não vai saber que é teu. E você pode atrapalhar qualquer um que você queira, né? E a pessoa não vai saber quem é o cara que tá fazendo isso. Então, assim, tudo depende de ter o grupinho chato pra fazer isso. Hoje o não PVP, infelizmente, é assim, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui, a lei do mais chato vence. Por isso é importante, pessoal, pra você que joga em não PVP aí, Cara, sempre vai ter as pessoas chatas, né? Que não respeita a carta e tudo mais aí. Só que, assim, em bastantes servidores aí, pessoal, o pessoal se respeita bastante. A grande maioria se respeita. Então, tenta não atrapalhar o jogo dessa galera, enquanto é assim, pra manter um nível de civilidade, entendeu? Geralmente, quem que faz essas merdas aí, ou é alguém de dominante que quer mostrar serviço, ou é aquele cara que pode tá infiltrado também como um neutro pra ficar acusando que os neutros são mais chassos. Tem essa também. Ou simplesmente porque o cara é um Zé Rola. Sempre tem aí os Zé Rolas aí por aí, né? Que gosta de viver a vida só pra atrapalhar alguém. Mas não desconta a sua frustração em pessoas que não fazem o mal contra você. Se for pra descontar a sua frustração de viver com alguma coisa, cara, desconta nesse pessoal aí, cara. No pessoal que é chato. Que impedem você de jogar. Fazendo isso, quanto mais pessoas pensarem assim, melhor é pra saúde do jogo. Porque se todo mundo ali souber respeitar a pessoa que respeita ela, e não respeitar quem não respeita, isso daí vai criar um problema dentro do jogo. E esse problema, quanto maior ele for, é mais chance dele ser resolvido. Então, pessoal, o fato do Dejair tá dando o KS nos dois tops ali, pra mim é bom por conta disso. Porque esse problema vai ficar mais exposto ainda. E pode ser que as chances aumentem aí da CIP querer fazer algo pra não ter esse tipo de problema. E aí é onde a comunidade entra pra falar da instância, tá? Então, fiquem ligados nesse ponto aí. Porque é diferente de muitos aí que falam que a programação do Tibia é enferrujada, nunca vai ter instância no jogo. Eu sou totalmente o oposto disso. Eu acredito que tudo ali pode mudar do dia pra noite. E um dia pode ser que tenha instância sim, cara. Eu não sou tão pessimista quanto a isso aí não, tá? Então, pro Bobeck, pra Goraka aí, pessoal. Pessoal, simples, ó. Tá achando ruim aí que tá levando o KS do Dejair aí e tudo mais? Cara, acha outra hunt e vai fazer só XP lá. Não vai ser tão bom quanto a Soul War, mas você vai upar bem, assim como a gente faz em hunts alternativas aqui. Então, assim, se você tiver alguma dúvida aí, ô Bobeck e Goraka, entra aqui, ó, entra no canal do Henrique aqui, ó, Henrique Knight, vai nas playlists ali, vê as hunts alternativas que tem pra vocês aí, já passa pras suas guilds aí, ó, que beleza, né? Eu não comecei ainda a fazer conteúdo de level 2000+, por conta que é vocês que estão caçando aí, mas eu vou me empenhar aqui pra fazer umas hunts alternativas em grupos aí, pra resolver esse tipo de problema aí pra você, enquanto não tiver a instância. Então, galera, meta do canal, hein? Um dia esse canal aqui tem que ter hunts alternativas até pra Goraka e pro Bobeck, hein? A gente vai chegar lá um dia. E quem quiser dar uma trollada aí neles, nos Polaka aí, pessoal, pega o link do canal aqui, entra na live lá da Goraka ou do Bobeck e manda pra eles lá, cara. Manda lá, fala que aqui tem bastante hunt alternativa pra eles, mostra lá o meu canal pra eles lá, quem sabe eles não se interessam aí em algum segundo char, né? Porque eles vão ficar aí chateados aí de tá levando caia. Às vezes eles podem entrar num segundo char aí que a gente não sabe quem é, aí eles vão consumir o conteúdo do Henry aqui, né? Bom, então não esquece do like aí se você gostou, comenta aí o que você acha de toda essa situação que a gente conversou aqui, compartilha o conteúdo pra chegar em mais pessoas, qualquer coisa que você precisar aí, link tá na descrição aí de todos os patrocinadores aqui do canal, é só clicar lá e ajudar o canal, tá bom? Então tamo junto sempre aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!